Aê a baissa, fara lobofá Aê a baissa, fara lobofá Baseando meu testigo A tijuca tem axé Loci, loci, lobo, lecré Aê a baissa, fara lobofá Aê a baissa, fara lobofá Baseando meu testigo A tijuca tem axé Loci, loci, lobo, lecré Solta o bicho Aqui é Morel Os sonhos verão realidade Bate no peito e diz Vamos fazer história, vamos fazer história Com a comunidade Quem tá tijuca? Atapeou Jogo aberto, jogo feito E o macor rasgando o peito Desse nobre caçador O mar que se rende ao ABB O simão e hora Aê 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 Tô em campo do céu O chum, o chum O chum destino a dilama Prepara a cama Pra receber ele, né? São águas mudando o destino Nasce o menino Príncipe do cano E deixa preparou O pô, o louco E deixa no tambor Combático E deixa preparou O pô, o louco E deixa no tambor Combático Exu, exu Exu, exu O poder de transformar O orgulho fez a ordem ter Foi a alma em guerreira E o da espada mais certeira Hoje o hotel Foi o segredo de curar Eu amo em tinta Feitiçaria E a doutor babá Na América se fechar Sabedoria Ao regras e no ar Rebocou a fé Que acentuou e arrasou Canta o amor de doada Que vai ser veriano Confirou O santo menino que velho Respeita Cria das vielas do boi Na paz de roxa E por fora na São Miguel Pra revolucionar E por fora na São Miguel Ae a baixa Para louco vá Ae a baixa Para louco vá Vateando meu destino A de julga tem a ser Loci loci loco é de Ae a baixa Para louco vá Ae a baixa Para louco vá Vateando meu destino A de julga tem a ser Loci loci loco é de Alarvio Alarvio Jogo aberto Jogo feito O que é E uma flor Rascando o peito Esse nobre caçador Opa que se rende é o ABV O que é maior areia Do encanto cedo O chum O chum Mexida de lama Prepara a cama Pra receber o lé São águas Juntando o destino Nasce um menino Príncipe do canto O chum E deixar Preparou E deixar No tambor Um bate-pum E deixar Preparou O molocum E deixar No tambor Um bate-pum Esse nobre caçador Esse nobre caçador O poder te transformar Corpo de vento Ela vez é Oiá 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 A mãe guerreira Toda a espada Mais terceira Pois o hotel Contando esse nobre caçador O segredo de curar Eu a mandinga Feitiçaria E a Doutor Babá Na avenida Se fechar Sabendo Lúcia Alguém nascer Lada É bocum A fé Que assentou Que anascou Senta o toque Doada Um Que vai ser Feijando Continuou O santo menino Que velho Que esteita Que atrás É fiela Jumaré Na paz E hoje Alá Igual para Nação Miguel Pra revolucionar Igual para Nação Miguel Aê a paisá Para louco Fá Aê a paisá Para louco Fá Quaseando Meu destino Ateijo Pra terra O filoso Louco É pé Aê a paisá Para louco Fá Aê a paisá Para louco Fá Bateando Meu destino Ateijo Já tem a ser Doce Louco Fogo É pé Alá Fiô Joga Perno Jogo Feito E uma flor Rasgando Peito Desse nobre Caçador O país Se rende ao arrepê O seu Angora E Criê Do encanto Segundo Nosso Chuchu O destino da clama Preparar a cama Pra receber Iné São águas mudando o destino Nasce o menino Príncipe do Príncipe do Candombé E deixar Preparou E deixar Preparou E deixar Preparou E deixar Preparou O sangue O segredo O segredo Te curar É uma Armandinha Feitiçaria E a Doutor Pará Na ferida Se fechar Sabedoria A O Que O Que A Que Que A Que O Santo Menino Que 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 Na Paz de Oxó, rindo fora pra São Miguel Pra ver pra não chorar, rindo fora da São Miguel Aê, Abaixá, para loucufar Guardeando meu destino, a Tijuca tem a xé Lúcio, lúcio, não é pé Aê, Abaixá, para loucufar Aê, Abaixá, para loucufar Guardeando meu destino, a Tijuca tem a xé Lúcio, 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 não é pé Aê, Abaixá, para loucufar Aê, Abaixá, para loucufar Aê, Abaixá, para loucufar Guardeando meu destino, a Tijuca tem a xé Lúcio, 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 não é pé Solta o bicho Não mandei me convidar Aê, Abaixá, para loucufar Aê, Abaixá, para loucufar